A gente vai falar sobre outro assunto, né, Luísa? Vamos sim, a gente tá recebendo aqui o Diogo Maia, ele é designer em eventos, ó que chique, gente! Seja muito bem-vindo! A gente vai estrear hoje um quadro, ó, Vida Prática, pra dar várias dicas pra vocês aí sobre vida prática. Olha, quem quer organizar um evento, né, um casamento, como é que faz? O que é que tá em alta hoje em dia? Hoje em dia o que tá muito em alta é o mini wedding, pelo fato das pessoas estarem um pouco, vamos dizer assim, apertadas com os orçamentos, né, das festas, então as pessoas estão optando pra fazer esse mini wedding que varia entre 50 a 80 pessoas, assim, a partir de 10 pessoas já se pode fazer um casamento com o conceito mini wedding. E esse mini wedding tem todo um conceito por trás disso, é uma festa intimista, uma festa, vamos dizer assim, pode ser mais barata. Não, mas assim, você falou 10 pessoas, mas como é que a gente faz um casamento com 10 pessoas? Me explica, Diogo, como é que a gente faz pra selecionar, né, as pessoas certas, vamos dizer assim? Realmente tem que ser, tem que ter uma relação com o casal, né, tem que ser, geralmente pra 10 pessoas se restringe muito a família, né, isso, porque a família é mais próxima do noivo, a família é mais próxima da noiva, mas aí quando vai aumentando essa lista, aí você tem que ir realmente por a proximidade, né, você tem que ser próxima da pessoa, a pessoa tem que ter uma relação, tem que acompanhar a história do casal, né, do casal os dois juntos, não só... Tem que fazer sentido na história, né? Exatamente, se sentirem dentro da festa, né, compartilhando aquele momento e se sentindo à vontade de estar ali. E se alguma pessoa vier falar assim pra mim, se eu quero fazer um mini-wedding, não que eu queira, né, não que eu seja próxima. Olha, spoiler, spoiler, Luísa vai falar. Mas a pessoa chega e fala, pô, Luísa, por que você não me convidou pro seu casamento, por que é que eu falo pra ela, Diogo? Tem que dizer que foi uma proposta de mini-wedding, que eram pra pessoas realmente bem selecionadas, bem restritas, e as pessoas com certeza vão entender, assim, tipo, você explica que não pôde fazer uma festa maior, que foi uma festa como, por exemplo, em casa, no restaurante, que pode ser feita também nesses... Não só em buffet, né, pode ser feita em casa, no restaurante, que o casal frequenta, aí você vai até o dono do restaurante, se vocês já fizeram eventos, você pode fazer meu evento, o casal tem uma história aqui no restaurante, você pode fazer algum pacote, servir algum menu preparado pra o evento, né? A gente tem imagem em produção, pra você aí de casa entender o que ele tá falando, olha, explica pra gente. É, o que tá passando agora é uma imagem de uma inspiração no mini-wedding, num restaurante, que foi exatamente essa proposta que eu acabei de falar, que os noivos com certeza entraram em contato com o restaurante, pediu pra servir algum menu específico e chamou alguns convidados selecionados, né? Esse aí é outra proposta de um parque, né? Uma coisa bem de dia, uma coisa bem agradável, bem descolada, né? Então seria um casamento mais intimista, né? Intimista, uma proposta intimista. Esse aí já é uma beira-mar, uma coisa de dia também, no pôr do sol, uma coisa mais aconchegante. Qual o horário ideal pra fazer casamento? Aqui em Natal, porque depende do horário do pôr do sol, né? Eu acho que na praia é interessante ser no pôr do sol, umas 16 horas, marcar 16 pra cerimônia 16h30, 17h no máximo. E por se tratar de um casamento menor, ele consegue ser mais barato ou já que é mais elaborado, ele fica mais caro? Ele consegue ser mais barato, depende do orçamento que vai ser ofertado às pessoas que estão organizando, né? O cerimonial, o decorador, o buffet. Ele consegue ser mais barato, mas ele também consegue ser mais caro. Porque um mini wedding, você vai ter que ter uma atenção maior aos detalhes. Tudo que você colocar vai ter uma visibilidade maior. Como vai ser poucas pessoas, vão ser poucas mesas, então tudo tem que ser com muitos detalhes, muito rico em detalhes, né? Entendi. A gente tem imagens de um cerimonial que o próprio Diego fez. A gente pode mostrar aí? Essa decoração foi feita, um mini wedding também. Que lindo, né? Bem clean. No apartamento da irmã do noivo, uma proposta para 50 pessoas, essa mesa era a mesa da sala de jantar da casa, então a gente fez uma proposta de mesa posta, com arranjos simples, gips, alfilis e antus, com nomes das flores. Tudo branco, tudo plástico. São os noivos que escolhem as flores ou você que escolhe tudo? Geralmente, o que eu tenho notado é que os clientes não sabem muito nomes de flores, então eles escolhem muito mais as cores que eles vão usar e se vão ser flores nobres, que são flores mais caras, ou flores mistas, se vão ser flores mais baratas. E de acordo com o orçamento que eles me passam, aí eu faço a escolha, mostro fotos e aí eles aprovam ou não. Essa mesa você montou também? Essa mesa eu montei também, com um bolo clássico, né, branco, com flores, conversando também com as flores que tinham na decoração, foi numa varanda com uma vista bem bonita que tinha na vista do mar. Tudo no tom branco, nude, né? Um tom sóbrio. Um tom bem sóbrio, as peças foram usadas na cor prata e isso aí era a daminha usando um buquêzinho e uma tiarinha. No mesmo casamento, então. No mesmo mini wedding, a daminha usando o buquê de ipsofila, tiara, que tá muito em alta. Aí o que tá passando é a mesa posta com o guardanapo, com a dobradura, sem porta guardanapo, só com o bem casado em cima. Bem bacana a proposta também, que você já pode reduzir o custo do porta guardanapo e usar só o bem casado acima. E com quanto tempo os noivos devem se preparar, né? Qual o tempo ideal pra gente começar a preparar um casamento ou algum outro tipo de evento? Interessante é que você se programe um ano antes, né? Pra que tudo ocorra bem, pra que você consiga todos os profissionais que você está procurando com antecedência, que eles se programem, que eles se agendem e que você consiga pegar todos os profissionais que você quer. Porque às vezes tem, tipo assim, não pode, a casa que você escolheu, o bufê, já tem uma data reservada. Então, no mínimo, um ano de antecedência é interessante. Agora, as mamães que estão aí, papais, né? Esperando os seus filhos nascerem. O que é o chá de revelação, né? A gente tá ouvindo muito falar nisso. Explica pro pessoal que tá em casa o que seria esse chá de revelação, Diogo. O chá de revelação é uma tendência em festas hoje, que é um chá realizado antes mesmo da descoberta do sexo do bebê. Então, a mãe faz o exame, né? Pra saber o sexo e ela avisa só a única pessoa. Depende do jeito que ela vai apresentar o sexo nessa festa. Essa é uma festa para apresentar o sexo do bebê. Já vi vídeos no Instagram, então, que são, às vezes, né? Tem bolo, ou então dentro de uma caixa, quando abre, é aquela coisa azul ou rosa, né? Exatamente, pra dizer o sexo do bebê. Aí, geralmente, é usado no bolo, né? Aí você se avisa, o sexo do bebê é boleira, e aí, na hora, vai partir o bolo, o coco e sai o bolo, rosa é menina e azul é menino. Então, a mãe e o pai passam a gestação inteira nesse suspense? Geralmente, é no começo da gestação que é feito, né? Aí, isso se chama família, os amigos... Gosta de saber só na hora do parto, mas nesse caso, aí, no início. Nesse caso, é pra ser no início da gestação. Aí, avisa só pra mãe, né? A doutora, no caso, vai avisar pra algum parente próximo, e aí, ela vai encomendar o bolo. O bolo. E na hora, a surpresa. Exatamente, com a cor relacionada ao sexo. Ou então, numa caixa, que quando você abre os balões de gás, eles saem voando, ou na cor azul, ou na cor rosa. É muito legal, né? Essa coisa, assim, hoje em dia, vão vindo ideias novas, né? Quem pensou nisso? Isso é uma ideia maravilhosa, né? Inclusive, a gente tem mais imagens, né? Vamos ver imagens. Vamos ver. Aí, é um chá de panela que foi feito, organizado pelas amigas da noiva. É um evento, também, que antecede o casamento, organizado pelas amigas da noiva, oferecido a algumas amigas e a família do noivo e da noiva, né? Isso aí foi uma mesa, um aparador que a gente organizou com bem casados, na entrada da festa, com um toque de iluminação. Então, fica tudo nas suas mãos, Diogo? Tudo. É, esse específico ficou tudo na minha mão, assim. A gente montou essa mesa de bolo e doces. Tinha um tema específico, que era Sweet Sixty, que era inspirado nos 16 anos de namoro do casal. Ah, tá. 16? Como assim? É, tinha um 16 anos em cima do bolo, porque era um tema específico da festa. Entendi. Diogo, e quais são as tendências, né, pro verão, por exemplo? Aqui em Natal, a gente tem um clima bem específico, que é o verão. Você já tem dicas aí pro pessoal de casa, que tá se preparando pra se casar nesse período? É bem interessante se casar de dia, né, no verão. Assim, no pôr do sol é bacana, de frente ao mar, numa vista bonita, sem aquela roupa muito formal, uma roupa mais leve, mais descontraída. Num pôr do sol é bacana, né? Com as vistas da nossa cidade também, que é muito bonita de dia, é muito interessante também se casar à beira-mar, se não puder fazer a festa à beira-mar, fazer pelo menos a cerimônia, e aí depois você leva pra alguma casa específica, uma casa de praia, uma recepção que tem uma vista bonita de praia. E eu posso fazer na minha própria casa? Pode sim, até aquele mini wedding que a gente mostrou há pouco tempo, ele foi feito numa casa, num apartamento da irmã do noivo, e ficou muito bacana. Ela não tinha a estrutura de sentar 50 pessoas, mas ela fez o aluguel das cadeiras e das mesas, e a gente fez tudo na sala. A gente pegou a sala dela e transformou em uma recepção. Só a última perguntinha, 15 anos ainda tá em alta ou não? É coisa do passado, Diogo? Não, está em alta sim, ainda é uma opção de festa muito procurada, 15 anos, e se faz muito bem ainda, assim, faz muitas festas menores, né? Não aquele festa de 15 anos gigante que a gente via, uma mega produção, ainda tem, mas aumentou as festas menores, né? Os 15 anos mais simples. Adorei, viu? Muitas informações bacanas aqui pra quem quer casar, quem vai ter filho, quem quer fazer os 15 anos. Obrigada, Diogo. Deixei suas redes sociais. Muito obrigada pelo convite, minhas redes sociais sigam lá no Instagram, arroba Diogo Maia Decor, lá vai ter todos os meus trabalhos e todas as decorações que eu já fiz, e ainda vem muita coisa boa. Ele arrasa, viu? Muito obrigada, Diogo. Obrigada a vocês. Bom, a gente vai...